O que é isso? Olha, está correndo ali. Está correndo ali. Você viu o olho aqui? Do lado grito. Gente, cuidado! Está correndo ali. Correu para cá. Fica perto do outro. É uma pessoa, John. Onde? Ali, olha. Fala, rapaziada. Ciborgue na área. Começando mais um vídeo para vocês. Galera, seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu estou muito acelerando. Rapaziada, não estou conseguindo responder todos os comentários pelo motivo que estou postando três vídeos por dia. Então o bagulho está louco. Está tudo acelerado. Um bagulho assim frenético. Mas estou respondendo todo mundo lá pelo Instagram. Então vou lá, me segue no Instagram. Primeiro comentário fixado aí. Está o meu Insta. Hoje a gente vai reagir ao vídeo do... Analisar o vídeo do KBC. De Bocha Shell, né? Eu sigo eles faz um tempo. E há muitos pedidos para mim analisar. Quase 100% que falo que o KBC não é fake, né rapaziada? Eu acompanhei pela internet. A galera tem muita confiança no KBC. Lembrando que eu não sou por ninguém. É apenas a minha opinião. Se eu falar que é fake ou se eu falar que não é. Espero que ninguém leve a mal. Vamos cada um respeitar minhas opiniões. Mas é isso aí, Rala. Para você que não conhece o canal do KBC, vai lá e se inscreve no canal dele. Se gostar do vídeo dele, bora para o vídeo. E aí Lembrando que quiser ver o vídeo completo, vai lá no canal deles. Aqui nós agoniados, não. Passa para frente mesmo. Olha aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos lá. O problema é de gravar no mar tão assim, aberta, porque é muito bicho, né, rapaziada? Tem bicho que também só sai à noite pra caçar, então, né, o cara tá no meio do nada. Faz um barulho, não dá pra saber se é bicho, né, ou algo sobrenatural. É muito difícil mesmo gravar assim no meio do mato. O que é isso aqui? Você olhando assim, ó? Ó uma casinha. Agora que o bicho vai pegar. Tem até o Tarzan ali, coisa, ó, pai, né? O bicho, velho. O outro já tá com uma chave de grife aí na mão, que é aquilo ali. Nossa, só só tem. O negócio gelado nas costas é complicado. Vai, Tarzan! Tarzan não tá espiado, só tá aqui, ó. Vai, rapaz! Ó o pantalho, mano. Ó, tá com uma chave de luto na Gerica. Tá com uma chave de luto na Deus, né? Ó, tá com uma chave de luto, né? Tá com uma chave. Ah, não vou, não vou. Uma, todo direito. Gente, cuidado, tá a porta ali, ó, a porta pra cá, ó Gente, ó, tá uma pessoa, tio Ó, tio, ó Deixa eu parar, ó Deixa eu parar, deixa eu parar 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 Galera, lembrando, né Sei que o pessoal vai tacar ali pau em mim Porque o pessoal gosta muito do KVC Mas é que não tem como provar que é real E também não tem como provar que é fake, tá ligado? Isso aqui, como eu falei, tem muito barulho, né Um mato, coisa do tipo Mas já vi vários vídeos deles, né, como eu falei E... É sempre alguém vejo alguma coisa, mas não consegue captar na câmera, tá ligado? Então não tem como provar Não tô falando que é fake, né Mas é uma coisa assim que sempre tem aquela correria E nunca vi, tipo, uma aparição mesmo, assim Coisa do tipo Mas também pode ser bicho Eles acharam ali que era um, sei lá Já teve um que falou que era uma pessoa Mas eu não sei, galera Na minha opinião ali Não dá pra dizer o que é, tá ligado? Aí eu vejo esse trabalho bem, tá ligado? É um trampo assim sério Porque eles vão atrás dos bagulhos, tudo Mas... É como eu digo, na câmera não dá pra ver nada Não dá pra... O Tarzan já viu os olhos, vê se... Ah, eles vão ver muito olho, muito bicho, né, rapaziada Uma vez eu fui num samba aqui Samba aqui, pra quem não sabe É um cemitério indígena, tá ligado? E eu fui eu e a Ana A minha mulher Rapaz, a gente foi sozinho Eu levei um cagaço, cara A Ana mesmo entrou em choque Sabe uma pessoa correndo em direção a você, assim E do nada parar? A Ana, meu Deus do céu, chegou a quase desmaiar Mas o bagulho foi louco Por isso que eu... Tipo, olha, eu quis falar Ah, barulho arredor Pode acontecer mesmo, tá? Pode acontecer realmente Não tô falando que eles estão mentindo Porque às vezes eu falo aqui alguma coisa Uma coisinha, o pessoal já fala Ah, ele tá pensando que é fake Não, não tô falando isso Tô falando que isso aí é Pode acontecer mesmo Ou ver um vulto de longe Achar que é uma pessoa Mas é como eu falei que é um mato muito aberto Pode ser bicho também, então Mas esses bagulho, assim De andar no mato Essas paradas, assim Existe mesmo, tá, rapaziada? É, Tion É uma pessoa, Tion Ó, Tion Só eu Assim Observei barulho em três lugares Eu também Eu também, mano Vai até mais de três, né? Ei, para, 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 para Pera aí É sapo? É só criança, mano? Sim, João É irmão Cara, é que eu entendi, João É isso aí, é como eu falei ali, ó Eles estão ali espiados, tá ligado? Então qualquer barulhinho ali Mas é barulho do mato mesmo Muito bicho junto Coisa arada Ele pensou ali que pudesse ser uma criança E tal, algo do tipo Por isso que eu digo que é difícil gravar no meio do mato, rapaziada Ainda mais à noite, né? Que é sapo Acho que é cachorro agora Acho que é cachorro agora Irmão Opa, burra Não, mas pode ficar tranquilo Isso aí não é, não é Nada Ó, Zara, vamos passar para frente, né? Porque senão vai ficar muito tempo aqui de vídeo Ó, vamos ver Parece que vai aparecer alguma coisa ligada Aí é uma caixa de luz Pode ser Ó, tem alguém lá Ó Ó Eita, está acontecendo um barulhado É bicho Para mim, na minha opinião, é bicho isso aí Não tem Imagina o matão desse aí Quantos bichos não tem ali, galera Vamos ver duas fotos tiradas pelo Pedro Tipo ali, nas fotos É... Eu sei disso porque eu moro no mato, né? À noite, quando a gente vê um bicho mesmo assim Já aconteceu isso comigo, tá ligado? Eu fui numa lenda lá que estava aparecendo uma luz Não sei do que E a hora que eu botei a lanterna Que eu botei no olho de um bicho Refletiu muito, rapaziada Que parecia que era uma lanterna, tá ligado? E a gente foi vendo, foi vendo E ainda era um bicho pequeno Saiu assim, pá Por isso que eu digo Às vezes na foto parece que é uma luz grandona E não é, tá ligado? Ou Realmente pode ser Pode ser uma luz, um orbe Alguma coisa assim, tá ligado? Então não tem... Não tem como provar nada Passar pra frente O speech box dele faz o marmo, né, rapaziada? Vamos passar um pouco pra frente O que aconteceu com vocês? Nossa, mano Ah, tá na mata, mano Filho de dano Ó, kit, mano Filmou? Eu vi, eu vi também Mano Isso aí não foi bom, mano Isso aí não foi bom Irmão, isso aí não foi bom O ar foi muito quente Isso aí não é, né? O senhor tem uma GoPro na cabeça Eu acho que tem, não sei Mas eu acho que pelo que o João Paulo falou Vai dar pra aparecer na GoPro Se tiver a GoPro ali Irmão, eu já nem tô se mexendo Irmão 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 Rapaz O que é, mano? Você é louco, irmão? O que foi isso aí? Irmão, mano Pode ligar, irmão Pode ligar Quem é você? Ela falou o que você sou, mano Falou isso? Falou Era mesmo, mano Na estrada lá? Continua Não tira a câmera Abraçar, vai Se vocês quiserem entrar na casa, a hora é agora Bora Entra aí Bora Então é isso aí, rapaziada Essa foi o Kid Boy, Chao Chao, o KBC Que, na minha opinião, ali não vi nada de fake, né? Nada montado, nada do tipo Cada um tem sua reação, né? Eu acho que quando eu gravo um vídeo Eu deixo Eu até deixo de botar algumas partes Que eu tô meio espantado Pra não ficar meio forçado, bagulho Mas Como eu falei ali Na câmera não pegou muita coisa Estão no meio do mato Muito bicho Na minha opinião Minha opinião é sincera Ali A maioria dos barulhos que deu ali foi bicho Na minha opinião, né? Mas Pelo que eu vejo aí Não tem nada de fake Não vi nada de fake Nada de anormal Nada de Que vi eles inventando algo Então é isso aí, rapaziada Não esquece de mandar vídeo pra mim lá no Instagram No Instagram Tamo junto Falando Bora Cumprir Pois o feito é certo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri